E aí, peraí pessoal, peraí, aí, 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 só um minutinho, minutinho, as bandeiras atrás, as bandeiras atrás, aí agita as bandeiras, agita as bandeiras, perfeito, simone, 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 simone. Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos lá, pessoal. É isso aí. Vamos lá, pessoal, vamos caminhar, vamos caminhar. Senone Gênesis, a próxima presidente do Brasil, a força na mulher para cuidar dessa reação, para cuidar desse povo, somente senone Gênesis, como dizem, presidente.